E aí, Rosabella, tudo bem? Rosabella Beauty, filha da Bela e da Fera, é uma menina muito especial. Ela ama especialmente os animais. Grandes e pequenos, fofos e... Bom, não tão fofos. Rosabella, como pode beijar um tamanduá? Eles são tão... Eca! Todos os animais são lindos pra mim, darling. Ai, mas que raiva! O professor Rumpelstiltskin me deu um castigo. E agora eu vou ter que fiar palha de ouro a tarde inteira. Como uma espécie de... Burro de carga? Isso! Como uma espécie de burro de carga. Isso é tão injusto! É só um animal de... Carga! Pesque! Vocês viram o meu esquilo Pesque? Ele normalmente me encontra depois da aula. Ele nunca sumiu desse jeito. Olha, tenha calma. Nós vamos te ajudar. Pessoal, temos uma emergência. Uma linda criatura desapareceu. A minha lagartixa tá sumida também. Ok, vamos nos organizar. Façam grupos de busca. Nos encontramos aqui no mastro em 20 minutos. Ah, corre! Vai lá! Algum de vocês deram sorte? Tentei falar com meus amigos animais pra encontrar os animais desaparecidos, mas eles sumiram também. Temos que usar nossas cabeças. Ou... Os nossos narizes. Sigam-me. Isso não é o que parece. Tá bom, isso é o que parece. Mas o Rumble's Tioskin quer 20 fardos de palha afiados em ouro. Como eu ia conseguir fazer sozinha? Passou dos limites, Faybel. As criaturas não são seus servos. Pesque! Ah, eu tava tão preocupada. Você deve estar pensando que eu sou uma fada má, né? Eu vejo algo de bom em você. Pois eu vejo detenção em dobro. O seu castigo é limpar os estábulos dos unicórnios por um mês. Ai, maldição. Nós vamos torcer muito pela escola! Quem tá animado neste encantado? As roupas de torcida de vocês são as melhores de todas. Sida, hoje temos que nos concentrar nos verdadeiros melhores de todos. Tira algumas fotos do último capítulo pro nosso anuário. O Encantáculo é o evento esportivo que fecha o ano escolar. Aqui temos a corrida na pista. E depois de treinar muito durante o ano todo, o Series 1 leva o campeonato. Hunter Huntsman é um dos favoritos no arco e flecha. Não dá pra ganhar dele. É o melhor dos melhores. E o último evento de competição. Croquê Radical. Eu tô tão feliz que decidimos que o anuário deve mostrar os mais perfeitos... e em perfeitos momentos do ano. Alunos, é hora de cultivar o nosso anuário de Ever After. Quem quiser testemunhar o plantio da semente deste ano, deve subir logo para o pomar do regado. E concluímos com a cerimônia do plantio da semente que é tradicionalmente plantada ao meio-dia. A semente, por favor. Apple? Raven? Há algum problema? Não, sem problemas. Onde está a semente? Eu achei que estava com você. Ai, não. Esquecemos na arquibancada. Eu tenho uma ideia. Pode deixar. Não me digam o que vocês perderam. Ela vai ser plantada em segundos. Perfeito. Eu adorei. Foi um grande ano. Belo trabalho, comissão do anuário. Nós esperamos que as futuras turmas gostem de ler este anuário tanto quanto nós gostamos de criá-lo. Aproximem-se, jovens. Este anuário é de uma classe muito especial que inclui a famosa Apple White e Raven Queen. Vamos chegar na festa a qualquer momento. Eu achei que esta viagem seria uma boa distração para você. Tomara que eu esteja certa. Quer saber? Eu vou parar de me preocupar com o Dexter. Acho que vai acontecer o que tiver que acontecer. Enquanto isso, eu vou me divertir! O que foi isso? Isso não é divertido, não mesmo! Talvez sejam os três ursos. Isso não parece com nenhum urso que eu conheço. Olhem! A Floresta Encantada! Estamos quase lá! Uau! Ei, seu monstro grande e mau! Está na hora de dizer tchau! Oh, não! Não, 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 não! Nossa, mas o que foi que aconteceu? Acho que a gente tropeçou em alguma coisa. Minha cabana! Olhem, lá estão elas! Apple, Raven, Hunter! O que vocês estão fazendo aqui? A Cerise disse para Cedar que alguém tinha visto vocês na Floresta Negra. Ah, isso foi meio que minha culpa. Mandei vocês por caminho errado. Mas como pode fazer uma coisa dessas? Não pode culpar uma garota por seguir o seu destino e estragar a diversão dos outros. É o meu! Mas aí eu vi como lidaram com tudo. Como vocês foram legais com aquele nojento do Big O'Ogol. Ei, eu tenho sentimentos, sabia? E se eu atrasei vocês? Bom, acho que eu devia... Devia pedir... Desculpas? É, isso aí. Eu lamento que tenham perdido a sua festa. Mas não perderam. Eu sou a rainha das fadas. Você não consegue encontrar a festa na floresta. Ela encontra você. E vocês podem entrar como meus convidados especiais. Ei, Bel, vem aqui com a gente. Toda essa gentileza vai acabar destruindo a minha reputação. Ah, bom. Eu posso voltar a ser má de novo amanhã. É o início do ano letivo e da tradicional excursão para o pomar do legado. O mais rápido, bem aqui. Com esse tempo? Não, eu não acho. Alunos, eu espero não ser preciso lembrar a vocês de se comportarem direito. Já que vamos entrar no pomar do legado. Oh, mas que encantador. Nossa, que fantástico. Hoje, então, vocês vão poder ler os anuários de incontáveis gerações de estudantes que vieram antes. Eu já ouvi isso. Cada árvore carrega as histórias do anuário de uma classe diferente. Tá bom. Isso é bem legal. Os alunos passaram a manhã lendo sobre as aventuras do ensino médio dos seus antepassados. Histórias da juventude, de futuros reis e rainhas, heróis e vilões que começaram em Ever After High. Assim como essa turma. Exceto que eles não escolheram o seu próprio Felizes para sempre. Meninos, não corram e não usem o anuário como uma bola de basquete. Até mesmo os que vieram do País das Maravilhas estavam encantados pelos anuários das Eras Pesadas. Atenção, alunos! Espero que tenham tido uma excursão cheia de histórias. Foi muito divertido! Alunos, no final do ano escolar, vocês plantarão uma nova semente neste pomar. Uma semente que vai se transformar na mais nova árvore de histórias. Representando as histórias e aventuras da sua turma. Nossa, que legal! Quem será o voluntário para ser o editor do anuário especial dessa classe? Nós! Nós somos! E assim, Apple e Raven estavam determinadas a registrar os melhores momentos. E os piores também. Para coletar as histórias do seu ano e compartilhá-las com as futuras gerações. O outono chegou em Ever After High junto com o dia da grande venda de bolos da classe de culinária. Doces e guloseimas! Aproximem-se! Tudo por uma boa causa! Estamos ficando sem casas de gengibre. Mas não ficando sem clientes. Não é perfeito. Eu podia assistir a aula de culinária o dia inteiro. É tão limpa. Tão eficiente. Uma fotografia perfeita. Nós vamos precisar de mais... Perfeitamente imperfeito. Isso sim é legal. Mas isso é para o anuário. As pessoas vão lembrar da gente desse jeito. É! Não é interessante? A venda de bolos precisam de casas de gengibre para agora. Mas a gente só tem uma pronta. Eu tenho uma ideia. Um feitiço de duplicação. Podemos ajudar sem usar o feitiço da Raven. Não é nada pessoal, mas é que nem sempre... É seguro. Ah, confia em mim. Não é nada pessoal, mas é que nem sempre... Está bom. Não confia em mim. Ah! 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 Não podemos ter bagunça na cozinha Se vocês querem ficar aqui, precisam ajudar Casas de gengibre! Casas de gengibre! Foi a mais bem sucedida arrecadação de fundos de todas Mas apenas o começo das discussões da Raven e da Apple sobre o anuário A mais bela no gelo é em Véblin Ever After High E os alunos estão passando o dia curtindo a neve e o gelo Dançar no gelo é um jeito da Ashley em celebrar a beleza dessa estação Mal sabia ela que esta inocente apresentação estava prestes a se tornar perigosa Desculpa, coelhinha das neves Que tal isso, duquesa? Nem chega aos meus pés Este agora é um momento muito perfeito Ideal para ser registrado no anuário de Ever After Eu admito que é muito, muito chato Eu preciso de um desafio Eu não sei não, Holly E se eu não for bem? Eu sou nova nisso É só ir em frente, Poppy E lembre-se, se você se render ao medo, então o medo vence Então eu escolho meu destino E eu não tenho medo Ah, se liga, Poppy O'Hare Qualquer coisa que você fizer, eu posso fazer melhor Ah, não Ah, não Ah, não Ah 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 Uau Ah Ok, Bob. Essa aqui você ganhou. Se você render ao medo, então o medo vence. Bem, eu escolho não ter medo. Cuidado, Ashlyn. Aaaaaah! Aaaaaah! Poppy, você mandou muito bem. Acho que foi sorte de principiante. Acho que todas nós tivemos nossa cota de boa sorte hoje. Este sim é um momento perfeito para o anuário. Concordo completamente com você. É o primeiro dia da primavera em Ever After High. E o amor está no ar. E também o pólen. É melhor eu pegar minha bombinha. Quem pensaria que uma pequena alergia ao pólen pudesse causar tantos problemas? Ué, a Cupido deve ter perdido este incrível arco e flechas. É melhor eu devolver. Oi. Alvos. Ela não vai se importar se eu tentar um tiro, né? Bem no alvo. O que o Hunter não sabia é que as flechas da Cupido estão em busca de corações. O amor é uma coisa engraçada. Nunca se sabe onde ele vai acertar. Obrigada por me ajudarem com o anuário no tempo livre, pessoal. Ótimo trabalho. Espero que estejam tão animados quanto eu. Abaixa! Nossa, esse lugar tá louco de amor. Tá parecendo uma fraga de... Cupidos malucos. Muito melhor. Acho que o Hunter tá com uma coisinha sua, Cupido. De nada. Hunter! Você não pode usar as suas flechas do amor pra fazer todos voltarem ao normal? Você não tem como parar o amor. É uma força da natureza. Mas... Eu tenho uma ideia. Escutem todos. Vocês estão infectados com a febre do amor. Sorte é nossa que tem muitos tipos de amor. Essas rosas de verdade devem ajudar. As rosas de verdade são maravilhosas flores que apenas os querubins como a Cupido podem plantar. Elas mudam de cor de acordo com o tipo de amor que o destinatário realmente sente. Amarelo significa amizade. Vermelho significa romance. Cor de rosa destinados a ficar juntos para todos sempre. Ah! 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 Como a mamãe e o papai estão ocupados, é a minha primeira vez de narrar tudo sozinha. Dá pra narrar em silêncio, Brooke. Desculpe, Kit. Lá vai a Bunny. Ela vai se encontrar com o Alistair como um favor pra Apple. Pra conseguir a lista de quem está no clube de xadrez pro anuário. É também o dia do primeiro beijo da Bunny. Só que isso nunca vai acontecer. Esses dois são grandes amigos há tempo demais. Vamos ver o que acontece. Ahá! Cheque! Oi! E aí, Bunny? Oi, Alistair. Desculpa. Eu achei que era aqui o clube de xadrez. Eu sou do clube de xadrez. Estamos com poucos membros. Quer participar? Agora é sua vez. Desculpa, eu acho que eu vi um rato. Kit, não estrague o momento. Na verdade, vamos levar essa história algumas páginas atrás. Ei, você não pôde fazer isso. Eu acabei de fazer. A Bunny chega no gazebo. Cheque. Oi, e aí, Bunny? Oi, Alistair. Desculpa, eu achei que era aqui o clube de xadrez. Eu sou do clube de xadrez. Estamos com poucos membros. Quer participar? Agora é sua vez. Viu? Eles não vão se beijar nem se você der uma mãozinha. Alguma ideia. De repente, começou uma chuva muito forte. E especialmente molhada. Desculpe. É melhor eu ir. Antes que eu pegue um resfriado. Mas... Vamos tentar este capítulo mais uma vez do começo. A Bunny chega no gazebo. Ah, cheque. Oi, e aí, Bunny? Oi, Alistair. Desculpa, é que eu achei que aqui era o clube de xadrez. Eu sou do clube de xadrez. Quer participar? É a sua vez. Cheque, mate. Você ganhou. Está afim de jogar de novo? Já vi beijos melhores no envelope. Quando deixamos a história se desenrolar naturalmente, ela acaba saindo perfeita. Ei, eu falo assim. Raven? Apple? Raven? Apple? Apple e Raven tinham um problema. Como coeditoras, as meninas teriam que concordar com uma visão para o anuário. E ultimamente, elas não estão concordando nem mesmo em discordar. Apple? Raven? Por que vocês duas não descobrem como ser amigas? Tem que ter um jeito. E tem um jeito. No País das Maravilhas, nós faríamos um duelo. Um duelo de croquê. Quem ganhar o duelo, vira editor-chefe do anuário. O outro deve desistir do poder. Eu topo. Se você quiser. Eu quero. Marteladas ao amanhecer! Apple e Raven conhecem as regras. Avançam na medida em que acertam. Maddy, você é ajudante da Raven. Bunny, você fica com a Apple. A bola deve passar pelo arco para marcar ponto. Agora virem, andem dez passos e balancem os seus martelos. Boa jogada. Daria uma foto perfeita. Pena que você não quer algo assim no anuário. Apple Eyes! Se me perguntar, isso é mais memorável. Detenção! Isso é para mostrar o que nós temos de bom. Como essa foto das nossas fiéis ajudantes. Tá mais para ajudantes dorminhocas. Bom, a vencedora vai decidir. Tá? Vamos acabar com isso. Um empate! Apresentando as co-editoras do anuário, Apple e Raven. Aê! É isso aí. Eu estou indo para a minha cama. Até mais. Eu sabia que iam resolver as coisas. Com vocês, o comando vai ser o melhor anuário de todos. Eu topo. Se você topar. Então vamos. Talvez as meninas ainda não concordem em tudo. Mas pelo menos elas estão na mesma página. A aula de donzelas em perigo está acontecendo. Sendo assim, donzelas. Quando vocês forem salvas pelo príncipe de vocês, deverão estar lindas. Ah, tá. Eu vou ficar preocupada com o meu cabelo quando eu estou prestes a virar comida de dragão. Bom, sim. Este rugido podia ter sido um dragão respirando no pescoço de vocês se não estiverem prestando atenção. Então, parecer linda e inofensível. É a nossa primeira linha de defesa. Regra 23. Uma donzela aguarda um elemento surpresa em todos os momentos. Muito bem, darling. Ah, mas como de costume, o nosso herói convidado de hoje será o irmão mais velho da darling. Dary Charming. Ai, ele é lindo. Ah, Dary. Darling, você poderia ir buscar seu irmão? Claro que sim. O que ela está fazendo? Devia estar procurando o herói desta história. Pode ser que ela já tenha encontrado. Oh, salve-me. Oh, sei lá o quê. É sério, isso vai mesmo cair na prova? Ah, um dragão das altas montanhas está vindo na nossa direção. Temos um alerta de dragão de nível 5. Ai, o nosso herói está chegando. Barry? Barry? Oh, Céus, que encantador! Você certamente faz jus ao seu nome, Derry. Ei, pedido com meu cabelo! O que eu fiz dessa vez? Ei, Darlene! Isso parece estar acontecendo cada vez mais e eu nem sei porquê. Fique feliz por ser uma donzela, maninha. Viu que nós, heróis, temos que aturar? Tadinho de você! Turma Dispensada They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone But now you're feeling like a different ending Sometimes you gotta find it on your own It's an open book A road in real...